E aí galera, bem-vindos a TrainerCast! Chiquinho na área com mais um unboxing! E dessa vez é de presente! Sim, eu ganhei isso tudo de Pokémon de presente! Um amigo meu, um amigão meu, me deu de presente e aí eu resolvi fazer unboxing, tá? Eles são da Long Jump, da quarta geração, são... eu tô com 10... 10 não, 8! 8 Pokémon pra fazer unboxing, tá? E eu vou mostrar pra vocês quem é que tá aqui, beleza? Vamos lá! Pra começar o Grottle, Carnivine, em seguida a gente tem aqui Monfermo, Primplup, Rapine, Regigigas, pra terminar Kabuto e Omanite, beleza? Eu vou abrir aqui um por um, vou mostrando uns pouquinhos, espero que vocês gostem, beleza? Eu tô... já ganhei um tempinho já isso, sabe? A pessoa até fala assim, caraca, ele vai abrir agora, assim, é, eu estava sem espaço, mas... Vamos abrir aqui! Eu vou pegar um bisturi pra abrir, porque abrir isso aqui com tesoura não tá muito certo! 6 horas e meia depois... O que tal o primeiro? Kabuto, Pokémon de rocha-água, muito bonitinho, ele não tem ponto de articulação, mas é muito bem feito! O segundo aqui que a gente tem é o Grottle, Pokémon inicial da quarta geração, de planta, ele tem ponto de articulação mais patinhas, tá? Lindo, por sinal! Ele é muito bonitinho, né? O terceiro aqui, sem ponto nenhum de articulação, é o Primplup, Pokémon de água, a evolução do nosso queridinho Piplup. O próximo aqui é o Regigigas, Pokémon normal, ele tem ponto de articulação na mão e nas pernas. Ele não fica em pé direito! Vamos ver se ele vai ficar em pé aqui. Ó, ficou! Que bom, outro som! A próxima é a BB super forte, a Rafine, que tem articulação no cabelinho só. É uma graxinha. Por conseguinte, por conseguinte ficou bonito, né? E a gente tem aqui o Manite, que não tem nenhum ponto de articulação. O que não faixa a água também. Carvane, Pokémon do James, que tem ponto de articulação e aqui ele mexe. E por último, o Monferno. A gente viu que o... Filinho do... O Gui gosta... Aí, Gui. Certo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau no canal, siga a gente nas redes sociais, não esquece de apertar lá o botãozinho pra você se inscrever no canal e receber as atualizações de novos vídeos, manda mensagem, qualquer coisa, me grita, beijo na testa, tchau, tchau.